Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Eu postei aí recentemente pra vocês a nossa viagem pra Gramado, né? Os vlogs da viagem, são três vlogs. Se você não viu, vou deixar o link aqui em cima pra você assistir. E quando eu postei esse vídeo, várias pessoas comentaram por lá e também no meu Instagram. Inclusive, se você não segue, segue lá. Vou deixar aqui, arroba Tamara Geis. Eu tô por lá todos os dias com vocês. Então, quando eu compartilhei tudo sobre a viagem, várias pessoas perguntaram a respeito da mala de viagem. Tamara, o que pode levar na mala de viagem? Qual o perrengue? Também contei de um perrengue que eu passei no aeroporto que me fizeram descartar o meu laque e eu não sabia dessa regra. Então, juntei todas essas dicas pra poder vir trazer pra esse vídeo pra vocês, contar como que funciona a mala de bagagem, o que você pode levar sem estar pagando o excesso de bagagem, quantos quilos, quais malas vocês podem levar, qual tipo de mal usar, separei aqui as outras que nós levamos também. E vem comigo, então, que eu vou contar tudo pra vocês. Se você é nova por aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal. Estamos aí com uma 30 mil inscritos. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha com as amigas pra gente crescer mais e mais, tá bom? Então, chega de papo e bora lá! Bom, então, vamos começar. Até anotei aqui algumas regrinhas que eu pesquisei pra vocês pra não falar nada sem erro. Já vou começar o vídeo, gente, falando que todos os voos são muito relativos. Tem as regras básicas, assim, mas vou até contar pra vocês a nossa experiência dessa viagem, que, assim, alguma coisa que saiu da regra que a gente não precisou pagar, bagagem e tudo mais, mas depende muito de cada dia, de cada voo que eles vão fazer, se a pessoa lá vai ser legal com você, se vai com a sua cara, como se diz, né? Ou se não. Então, o mais importante sempre é você estar sempre dentro das regras pra não ter nenhum problema, tá bom? Mas lembrando que tudo vai depender, realmente, ali, do seu dia da viagem. Bom, então, vamos começar. Vou falar aqui com vocês, gente, de voos nacionais, tá? Então, voos internacionais mudam um pouquinho as regras, vocês dão uma pesquisada aí. Mas sobre todos os voos nacionais, eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Eu acredito que é independente de companhia aérea, porque é uma regra geral, né, da ANAC. Então, é independente da companhia aérea, pode ser que mude de uma pra outra. Essa última viagem nós fizemos na Azul, mas, em geral, todas as regras são independente da companhia aérea, tá bom? Bom, então, vamos começar falando da bagagem. A bagagem de mão que a gente pode levar, que é o que tá incluso na sua viagem, na sua passagem, onde você não paga por despachamento de bagagem, tá? Então, toda pessoa, por pessoa, pode levar uma bagagem de mão, assim, de rodinha ou qualquer bagagem que tenha até 10 quilos, tá bom? Então, essa aqui minha mesmo, a capacidade dela é 8 quilos. Então, eu quero comprar até uma maiorzinha. Também vou falar com vocês das medidas que elas têm que ter. Mas até 10 quilos a gente pode estar levando junto com a gente mais um item pessoal. Então, mais ou uma mochila ou mais uma bolsa, além da sua bagagem de 10 quilos, tá? Bom, geralmente, essa bagagem que você vai levar de mão, eles não costumam pesar. Mas vai que eles pesam ela aí, né? Ela pode ter, como eu disse, até 10 quilos dentro dela. Como que a gente faz pra poder estar pesando a bagagem, gente? Eu uso aqui em casa aquela balança mesmo de chão que a gente se pesa. Ou você coloca a bagagem lá, eu geralmente peso ela assim de lado pra poder ver, né, quantos quilos tem. Se ficar difícil de colocar em cima por causa das rodinhas, você sobe na balança, vê quantos quilos você tem. Depois você sobe segurando a bagagem. Ou você coloca ali uma tábua, alguma coisa pra poder colocar ali em cima. Eu geralmente faço isso, tá? Nessa balança de chão mesmo. Outra dica também é você levar uma farmácia pra poder pesar. Ou você usar aquela balança própria pra bagagem. Eu não tenho, mas tem aquelas que penduram assim, sabe? E aí ela é própria pra você saber o peso da sua bagagem, tá? Nossa, Tamara, mas eu vou viajar com meu marido. Como que funciona então? Os dois podem levar uma bagagem só de 20 quilos? Juntar a bagagem? Não pode, tá? É por pessoa. Então uma bagagem de 10 quilos por pessoa não pode ser junto. E cada um tem direito à sua separada. Então uma bagagem mais uma mochila pra um. Uma bagagem mais uma bolsa ou uma mochila pro outro. Cada um tem a sua conta ali separada, tá bom? Bom, então vamos falar das medidas na mala. Eles geralmente não vão medir a sua mala, tá? No aeroporto. Mas se por acaso eles encresparem, achar que ela tá tamanho maior do que, né? O normal. Eles colocam uma caixa em cima dela pra poder ver se ela tá dentro das medidas. Porque, gente, a sua bagagem de mão, você vai levar ela junto com você dentro do avião. Você não vai despachar ela. Quer dizer, tem casos e casos. Eu vou contar a nossa experiência. Mas aí você vai colocar ela lá em cima, assim, né? Em cima da sua poltrona, naquela parte, compartimento que tem ali pra guardar as bagagens. Então ela precisa se encaixar nas medidas pra poder caber ali certinho as bagagens de todo mundo. Então se você quer ver se a sua bagagem, a sua mala tá dentro das medidas padrão, vou deixar aqui pra vocês verem as medidas certinho, tá bom? Lembrando que essas medidas contam tudo, gente. Até a rodinha, até as alças, assim, pro lado. Conta a medida total. Precisa ser esse modelo de mala, Tamara? Não precisa. Qualquer mala, bolsa, mochila, sacola, mala de escola, mochila de escola, qualquer coisa que esteja dentro dessas medidas, tá? Eu, por exemplo, levei essa como bagagem de mão e meu esposo levou essa daqui, olha, pra você ver. Aquela tipo de academia, sabe? Da Mizuno, a gente mediu, ela tava dentro certinha, né? Da bagagem de mão. Então ele levou essa daqui como bagagem de mão. Questão de mochila. Você pode levar uma mochila ou bolsa junto com a sua bagagem, junto com você. Desde que a sua mochila ou bolsa, seu item pessoal, que eles chamam, vai com você debaixo da poltrona da pessoa da frente. Então precisa ser algo que cabe ali debaixo da poltrona. Não tem peso, tá? Então assim, ah, vai ter 10kg também, não tem peso. Então pega a maior que você tiver, mas tem as medidas. Então pega o que mais cabe coisa dentro das medidas. Vou deixar aqui pra vocês também as medidas que tem que ter a sua mochila ou bolsa, tá? Meu esposo levou essa daqui, ó. Que é uma bolsa, é uma mochila, né? Assim, tá vendo? Com os compartimentos coube muita, muita, muita coisa. A gente levou aqui dentro de secador, babyliss, chapinha. Inclusive é a dúvida de vocês se pode levar esses itens. Pode levar. Levamos até ferro de vaporizado ou de passar roupa. Então tudo que couber pode levar. Eu vou falar daqui a pouco os itens que não pode levar, tá? Que inclusive eu tive problema. E aí eu levei essa, tá? Essa mochila aqui de oncinha nas costas. Se você for olhar as regras geral da viagem, gente, você só pode levar esses dois itens. Uma mala de mão até 10kg. E uma bolsa ou mochila. No caso, eu levei a mochila. Mas além da mochila, eu levei uma bolsinha comigo. Tanto na ida quanto na volta. Bolsinha pequenininha mesmo, clutch. Coloquei ela assim, a alcinha de lado. Com meus itens pessoais. Carteira, celular, documentos, essas coisas. Porém, gente, se eles encresparem, acharem ruim, você não vai poder levar. E a minha ideia é, se eles acharem ruim, eu ia colocar aqui dentro da mochila. Ia me virar pra caber aquela bolsinha aqui dentro da mochila, sabe? Mas pra mim não tive problema nenhum. Mas como eu tô falando, não tá dentro das regras que você pode levar uma terceira peça, tá? Então eu levei essa mala, mais a mochila, mais uma bolsinha pequenininha de lado. Foi o que eu levei e passou normalmente. Agora, como eu disse pra vocês, essa mala aqui e a sua mochila vai com você dentro do avião. Então você não precisa nem passar no de guichê pra despachar essas bagagens aqui. Elas vão junto com você. A bagagem despachada, eu vou falar já já, que é a que a gente compra à parte, tá bom? Mas, o que aconteceu? Nessa última viagem que a gente fez, eles solicitaram pra gente, na hora de fazer o check-in lá, né? A entrada, se a gente queria desembarcar essa daqui. Tipo, se você queria despachar essas malas aqui também, sem custo adicional. Gente, nem sempre isso acontece, tá? É porque ou pode ser que o voo tá vazio, ou pode ser que eles preferem, né? Que as malas vão lá embaixo do que lá em cima pra dar espaço lá em cima mesmo pras pessoas. Então, assim, é esporadicamente. Eles não são obrigadas a deixar você despachar essas malas sem custo. Se você for despachar, tem o custo da bagagem, tá bom? Mas aí, com a gente, tanto no voo de ida, quanto de volta, eles deixaram a gente despachar. Então, nós despachamos a mochila, essa daqui do meu esposo, que era com itens, assim, não o de valor, vamos dizer assim. E despachamos essa bolsa também, que era só de roupa. E essa daqui também nós despachamos na ida, que era só de sapato. Na volta. Na ida ela foi comigo porque eu queria tirar foto com ela. Não era foto. Mas, enfim, nós despachamos também. Essa daqui eu não despachei, gente, porque eram todos meus itens de valor. Então, câmera fotográfica, notebook, essas coisas estavam todas aqui. Então, não despachem isso, tá? É uma dica também que o aeroporto dá, né? Que as companhias dão. Mas, gente, senso, tá? Não vai despachar seus itens de valor. Então, isso daqui, tudo que era de itens de valor, a gente ficou com a gente o tempo todo, colocou ali debaixo da poltrona da frente e levou junto com a gente em todo o transporte, toda a viagem, tá bom? Então, não vai dar esse vacilo. E aí, essa questão, se pode despachar, se não pode despachar essas malinhas, né? Tanto a mochila quanto a malinha de mão, é só na hora do voo mesmo que eles vão te falar lá na hora do embarque se você tem essa opção ou não. E aí também fica opcional, porque nem sempre a gente gosta de despachar a mala, porque eles não são nada cuidadosos, eles jogam sua mala lá de qualquer jeito, tá? Inclusive, eu tive um problema com a minha mala grande mesmo que eu paguei pra despachar, quebrar a rodinha dela na viagem. E aí, uma super dica, tá? Uma dica extra aqui pra você. Se você for despachar alguma mala e acontecer qualquer coisa com a sua mala, igual no meu caso, que quebrar a rodinha da minha mala novinha, que é a grandona que eu paguei pra despachar, vá até um guichê lá na hora e eles já fazem como se fosse uma ocorrência, né? Que aí a companhia aérea depois entra em contato com você pra ver, né, sacia o valor e tudo mais. Mas aí isso precisa ser feito na hora. Eu não vi na hora, eu vi na hora que cheguei em casa porque a gente não usou a rodinha lá, a gente colocou naqueles carrinhos, sabe? Mas enfim, eu também entrei, né, com pedido por e-mail pra ele. Estou aguardando pra ver, mas fica a dica aí pra você, tá bom? Mas se você, então, puder levar sua malinha com você, eu recomendo levar por esses cuidados. Porém, todavia, nós decidimos despachar tudo porque a gente teria conexão tanto na ida quanto na volta em São Paulo. Então, você fica carregando essas mochilas, essas malas pra lá e pra cá é um saco também. Então, eu decidi despachar, tá bom? Agora, então, vamos falar de itens extras que você pode estar levando além da sua bagagem de mão e da sua mochila ou bolsa, né? Você pode levar casaco. Inclusive, eu viajei com o casaco amarrado na cintura. Você pode levar o casaco. Você pode levar sombrinha, que é aquelas sem ponta, sombrinha pequena. E pode levar, acho que é câmera fotográfica pequena, algumas coisas assim. Mas isso tudo vocês acham também no site da ANAC o que você pode levar de extra. O que eu levei também, que eles não acharam ruim, e eu acredito que pode levar, que eu vi muita gente levando, são chapéu. Então, eu levei dois chapéus na mão. Porque se você colocar o chapéu na mala, geralmente ele amassa. Então, eu levei na mão e eles não falaram nada. Então, eu levei dois chapéus grandes, assim, na mão, tá? Então, são itens que, além disso, você pode estar carregando, assim. Na volta, também, eu trouxe uma sacolinha que era com lembrancinhas de gramado. Então, assim, era chocolate, alguma coisinha, assim, que, tipo, não queria que quebrasse, sabe? De colocar na mala. Então, eu trouxe na mão uma sacolinha. Eu acho que você pode trazer uma sacolinha que seja coisas Dutch Free e tal. Geralmente, eles não vão encrespar. Mas, assim, como eu disse, né? Não tá dentro da regra. São coisas que vai depender ali da hora mesmo, tá? Então, vamos agora pro mais importante, que é o que você não pode levar na sua bagagem de mão e no seu item pessoal, que foi o que eu tive problema que eu comentei com vocês, tá? Gente, em relação a líquidos, não tem regra. Você pode... Voos nacionais. Não tem regra. Você pode levar qualquer líquido, tipo shampoo, condicionador, essas coisas. Dica extra aqui pra vocês que eu tô cheia das dicas. Embale o seu shampoo, o seu condicionador com aqueles papel filme de cozinha transparente. Passa ali nele, tampa, passa bastante, coloca dentro da... de uma necessaire e a necessaire dentro da mala, tá? Por quê? Experiência própria. O meu shampoo, meu condicionador, meu shampoo mesmo, vazou inteiro dentro dessa mala aqui, ó. Ele tava aqui dentro, junto com os sapatos. E aí, abriu a tampa, acho que apertou, sabe? Na hora de colocar lá, apertou, vazou aqui dentro tudo. Deu uma lambança, uma meleca. Então, uma dica pra vocês é embrulhe com papel em sufilme, tá? O seu item que seja shampoo, condicionador, essas coisas assim, sabonete líquido e tudo. Então, itens líquidos, você pode levar de qualquer tamanho, shampoo, sabonete, tudo isso que eu falei, que são líquidos. porém, todavia, nós temos um problema com aerosol em voos nacionais também e eu não sabia disso, tá bom? Aerosol, gente, só pode ser levado até 300 ml. Então, tudo que é aerosol, assim, desodorante, aerosol, isso daqui é um laquete de cabelo, eu levei um igualzinho a esse, que ele tinha 400 ml. E aí, na hora de passar ali no raio-x, o carinha me chamou e eu falei, uai, não tem problema nenhum. Aí ele falou, isso daqui, você vai ter que descartar. E aí, eu tive que descartar, tá, gente? Se for bagagem despachada lá dentro do avião, das que eu falei com você, que você paga e tudo, você pode levar, eu acredito. Porque ele perguntou se eu tinha bagagem despachada e se eu queria colocar, mas ia dar um trabalho danado porque eu já tinha despachado a mala, né? Mas, enfim, você não pode levar com você se tiver mais de 300 ml. Aí, eu tive que descartar, deixei no aeroporto, eles dizerem que descarta, né? Vai saber o que eles fizeram com o meu laque. E aí, chegando na viagem, então, eu comprei outro, já ciente disso, eu comprei esse daqui que era de 250 ml, que era igualzinho que eu levei, tá? Então, fica essa dica pra você. Aerosol, só até 300 ml pra voos nacionais. E também, só pode até 4 frascos por pessoa. Então, você vai levar um deodorante, um laque, não sei o que, só até 4 frascos, tá bom? Agora, voos internacionais, as coisas já mudam porque qualquer líquido é só até frascos de 100 ml. Então, tem que ser esses bem pequenininhos pra viagem mesmo, seja shampoo, aerosol, qualquer coisa, é só até 100 ml pra voos internacionais. Então, é um pouco diferente. Esse vídeo aqui, tô trazendo tudo de nacionais pra vocês, tá bom? Agora, então, que eu falei com vocês um pouquinho disso, como que funciona, Damara, se eu vou levar mais de 10 kg de bagagem, né? Todas as minhas roupas, minhas coisas, igual eu, por exemplo, gente, eu viajo pra fazer fashion trip, então eu levo muitos looks pra fotografar, mais de 50 looks, 100 looks, pra poder fazer fotos. Então, eu preciso pagar a bagagem despachada, né? E aí, se não couber todos os seus itens nessas duas coisas aqui, é a opção que você tem de pagar a bagagem despachada. A bagagem despachada, ela pode até 23 kg, é aquelas bagagens grandonas, a minha eu até pesei, antes de sair de casa tava com 17 kg. Bom, a câmera descarregou aqui, mas voltando, se você precisar comprar, então, a bagagem, que é aquela grandona, até 23 kg, você vai comprar, gente, a dica de ouro, hein? Pelo site da companhia aérea que você for desembarcar, Que você for fazer a sua viagem. Por quê? Lá na hora, no guichê, se você falar assim, chegar lá com a sua mão, e falar, ah, eu preciso comprar a bagagem, eles cobram bem mais caro. Eu acho, eu até vou pesquisar antes, mas eu acho que é 150, 180 reais que eles cobram por bagagem despachada lá na hora. Então, tipo assim, não é barato mesmo. E isso também é por voo, então, é 180 reais, por exemplo, na ida e depois na volta também, você precisa pagar por essa bagagem novamente, tá bom? Então, a dica que eu dou pra vocês, na hora do seu check-in, vai ter lá no site da companhia aérea comprar bagagem. E aí, você já compra lá. Por isso, então, que se você for fazer uma viagem de avião, é legal que você arrume a sua bagagem alguns dias antes pra você ter essa noção se você vai precisar da bagagem ou não. O check-in da sua passagem, né, é feito no site da companhia 48 horas antes do voo. Ou seja, eu viajei, por exemplo, na sexta-feira. Na terça-feira, eu já tinha feito minha bagagem, já vi que eu ia precisar de uma bagagem apenas grande, porque eu tava na dúvida se eu ia precisar levar uma ou duas despachadas, coube tudo em uma. E aí, eu já entrei, então, no site e comprei. Quanto, então, que eu paguei por lá? Foi R$80, tá? R$80 pra ir e R$80 pra voltar. Na conexão, gente, tipo assim, nós fomos pra São Paulo e de São Paulo nós fomos pra Porto Alegre, né, pra ir pra Gramado. Nessa conexão, você não precisa pegar a sua bagagem despachada e despachar de novo, tá? só se você tiver comprado um voo que é de translado por conta. Ele geralmente é mais barato, o voo, mas aí o translado é por sua conta própria, então você tem que fazer todo o check-in novamente pra entrar pro outro voo. Se não for nesse caso, você vai ir direto, tá? Então, a gente desceu em São Paulo, a nossa bagagem a gente só pegou lá em Porto Alegre mesmo. Não precisa fazer esse trâmite todo e nem precisa pagar a bagagem despachada novamente. Então, a gente pagou uma bagagem despachada pra ir, né, a viagem toda e outra bagagem despachada na volta. Então, R$80 pra ir, R$80 pra voltar, ok? E agora, então, só responder uma dúvida aqui pra vocês a respeito do álcool, gente, devido à pandemia, né, todo mundo anda aí com álcool na bolsa pra poder, né, desinfectar a mão e tudo mais. Então, vamos falar só uma coisa a respeito do álcool. Álcool em gel você pode levar, sim, tá? Na sua bagagem nessa ou na mochila, né, na bolsa. Nós viajamos pela Azul, como eu disse pra vocês, e eles deram esse sachezinho assim de álcool, tá vendo que legal? E aí, cada passageiro tava ganhando pra poder usar. Outra precaução também que é um extra aqui, eles não tão dando nenhum snack nos aviões, eles só deram o álcool em gel e o foninho de ouvido que a gente solicitou. Então, se você pedir, eles dão o foninho de ouvido também, mas é só um extra aqui. Então, você pode levar o seu álcool em gel, mas não pode levar álcool líquido, tá bom? Então, se for álcool líquido, gente, é altamente inflamável, né, tem todas essas regras. Então, não pode levar em nenhuma das suas bagagens, tá bom? Somente álcool em gel. Bom, então é isso. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês, espero ter ajudado aí na hora de montar a sua bagagem. Se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou procurar saber pra poder estar ajudando vocês. Não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilha também o vídeo com as suas amigas aí. Temos vídeo aqui novo toda semana, muito conteúdo pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Um big beijo e fiquem com Deus.